bom galera e aí é só uma dica rápido aqui eu mudei o jogo para português só para gravar o vídeo mesmo beleza porque eu vi que muita gente estava tendo dificuldade não estava conseguindo acompanhar então eu mudei para português aí só para gravar o vídeo é aqui galera meus set de treinamento eu sempre pego nesses eventos aqui na festança certo sempre pego tudo aqui pelo menos sete tudo eu pego certo eu já tenho um roxo já um azul e um verde aí com essa aqui eu vou ver se eu consigo botar mais dois azul tudo gratuito nunca comprei nenhum pacote desses de daqui não beleza é para quem não aproveitou aquele evento lá eu aproveitei certo eu consegui um cupom de desconto aqui a própria google play me deu cinco reais saiu por vinte e sete reais certo eu tenho todas as estrelas aqui de construção as de pesquisa eu já tinha certo mas eu peguei novamente as de pesquisa eu peguei nessas coisas aqui ó level 4 atacando todo dia as cinco vezes eu ia nela as cinco vezes eu ia nela até pegar as três estrelas depois que eu peguei aí as cinco vezes agora eu vou tudo nesse no level oito por que eu vou no level oito por causa dessas pedra da sorte aqui beleza que é muito cara e difícil de obter certo é usada para evoluir essas coisinhas aqui para quem não sabe eu já até fiz um vídeo de como otimizar basicamente você só sobe uma ou duas vezes em cada tipo de tropa por dia certo que o custo é incremental semelhante ao custo das heraldicas aqui certo mas vamos lá galera é desde o último vídeo disse que ia fazer mais t11 ia testar em defesa do rally e tal certo eu fiz mais t11 ok eu fiz mais t11 já testei certo eu fiz até uns testes suicida aí também cadê os testes suicida que eu fiz foi isso aqui ó eu tentei defender um forte certo usando umas tropa baixa misturada com tropa alta mas eu não botei minhas t12 também não sou besta não eu fui para testar mesmo perdi umas tropa aí mas besteira tá aqui ó só tinha t10 infantaria um tiquinho t12 infantaria um tiquinho t12 carro ageli aí tinha um quase um m de t3 infantaria uns 400k e de t8 cavalos certo 400k de infantaria t9 45k de infantaria t11 aí tinha mais umas t3 e t8 aqui certo eu queria só testar mesmo mas essas tropas pequenas elas só servem mesmo só funcionam quando você tem ela em grande volume certo então por isso que não funcionou aqui certo porque tem um limite de tropa aqui que é 5m então 5m versus 5m o melhor é que aquele 5m seja das melhores de suas tropas de suas tropas mais fortes com os percentuais mais fortes beleza foi só um teste aí em seguida eu aceitei um rally aqui certo desse cara aí só tinha um reforço e assim mesmo não era de nenhum dos top player do meu do meu da minha aliança certo esse é os percentuais do cara aí certo ele tem uma cavalaria bem robusta o mal dano ofensivo dele é baixo não foi lá um teste digno de teste mas é um teste beleza já serve para para mostrar aqui o que eu queria mostrar eu vou direto nas t11 beleza quem quiser aí que pausa o vídeo eu queria mostrar isso aqui ó mesmo com os encantamentos ainda baixo certo mesmo com os encantamentos ainda baixo veja aí 900k matou 250k certo enquanto eu tenho 10m de infantaria t9 só matou 480k se você fizer uma razãozinha simples aí você vai ver que a t11 aqui foi muito mais efetiva certo então quem tiver ferro refinado tudo aí recomendo cavalaria t11 também muito efetiva certo comparado a t10 muito mais efetiva apesar dos encantamentos também estarem baixo quando os cantamentos tiverem alto vai ficar legal ok e cavalaria t12 cavalaria t12 meus arcos cadê o arco t11 que eu quero mostrar tá aqui ó em média eu tinha uns 500 eu acho que 550 m m não cá 550k de arcos t11 certo dos 550k matou 250 ou seja é basicamente para cada dois arco meu uma morte realizada certo bem mais efetivo do que esse aqui aqui também certo certo esse aqui 1.2 matou 300 é bem dizer três para um certo a cada três arco desse uma tropa morta esse aqui a cada dois uma tropa morta e os encantamento tá é que eu recomendo subir daquele arco ali certo para quem tiver arco no castelo claro né tem isso essa daqui certo olha no level 20 aí 21 ela já dá cada disparo e lá tá cá tem três unidades aleatória se você for ver aí não sei como é sim um certo você você aumentou o número de alvos eu acho que lá no level lá pra cima deve chegar até em cinco alvos eu acho eu não sei certo tem que ver mas muito provavelmente vai aumentar também recomendo esse aí esse aqui mas o ideal é ter tudo novamente né galera mas como a gente não investe dinheiro tem que escolher certo novamente de infantaria eu prefiro aquelas que são habilidades de habilidades de lanceiro se a se a se a um lanceiro galera eu tenho que melhorar o que no que ele é bom certo então essa daqui é a minha preferida apesar das outras também serem ótimas ok mas novamente você tem que escolher porque se eu pudesse subir a tudo botar tudo 50 então como eu não posso tem que escolher beleza é mais mas não é pra falar disso certo eu só de uma uma geral em coisas que eu deixei pendentes na última na última no último vídeo ok eu troquei o dragão aqui a pedra para curar usando menos recursos é aí eu pego e devolvo aqui certo eu fiz aqui pra falar da troca rápida certo porque assim como eu algumas pessoas não utilizavam certo porque achava que tinha que comprar no gold e tal ou simplesmente preguiça de configurar uma vez que é isso aqui troca rápido esse botãozinho aqui embaixo aqui ó beleza é eu vi meus equipamentos aqui aí só para responder uma uma pergunta rápida aqui que eu vi de um um colega nosso aí no canal custo-benefício que compensa primeiro só suba item ouro certo não gaste suas pedras a tá aperfeiçoando seu set de treino azul seu set de treino roxo seu set de construção tá entendendo foco nos ou nos gold e foco nos equipamento de combate certo eu até agora só tô subindo esses dois aí certo eu subi esse mais dois arma tá aqui arma tá mais dois certo tá me dando isso aí de atributo e subir o anel hoje mais um certo o anel aqui tá mais um ok é o que é que eu vou fazer primeiro eu vou botar tudo mais dois ok para pegar o primeiro bônus aí que aumenta mais cinquenta por cento de defesa em todas as unidades certo depois eu vou botar tudo mais quatro certo depois que eu dei galera é com o tempo daqui a meses certo anos vamos ver aí e novamente como arrumar as pedras é para quem não viu as pedras estão vindo aqui nos baú ok todos os baú vem pedra né certo os últimos vem aí azul para quem tem lá as pesquisas da faculdade feita que duplica o baú então essas oito pedra azul aqui vira 16 certo é para os novados aí no jogo essas pesquisas aqui beleza galera esse baú aqui que duplica o baú ok mais um é vamos lá para o assunto do vídeo certo é troca rápido isso aqui galera já vem esses três grátis certo os três primeiro vem grátis se você quiser ativar mais três aí você tem gastar 10 é 10k ali é um dois três é 10k aqui aí aqui é 100k e aqui é 300k com três eu me viro certo eu botei aqueles que eu mais uso que é o que para atacar para defender e para treinar aí o que é que eu vou falar que eu vou dar a dica de uso certo primeira coisa que eu recomendo vem aqui nos seus heróis ok vem aqui nos seus heróis vem aqui nos seus heróis configure os equipamentos deles ok do jeito que você quer aí certo configura do jeito que você quer configurar do jeito que você normalmente usa quando está em modo combate por exemplo certo configure aí por exemplo esse aqui meu é de hospital esse no espanada esse aqui fica no treinamento só que aqui em modo de combate ele usa esse set aí certo é aquele set level 5 lá esse set aí do espada do viajante se eu não estou enganado aí tem uma estratégia zinha que ela aumenta a capacidade de hospital certo novamente tem vídeo no canal disso daí também certo galera que é para aumentar o hospital certo eu fiz um vídeo aí falando como aumentar o hospital mas você precisa ser respeitável mais dois eu tô nos vikings aqui porque eu preciso subir isso aqui respeitável mais um certo mas eu ainda não sei se eu vou ficar nos vikings não talvez eu volto para dragonborn mas voltando aqui você configurou lá seu set certo aí você vem aqui treinamento aí você vem aqui implantar você procura aí configurar isso soberano configurar seu dragão sua pedra a matriz ainda não tá disponível não certo para pedra de treino galera como eu ando treinando mais tropas baixas certo eu uso essa pedra aí certo que ela aumenta a velocidade de treino para tropa level 7 level 8 tá entendendo né é eles mudaram isso aqui que eu não estou ainda não sei se está disponível porque você só tá configurando o soberano agora e mais um pensando que eu ia fazer um vídeo de futuro pois é galera atualizar aqui parece você só configura o soberano agora deixa eu testar ah não tem como testar não que eu tenho herói fora viu você não consegue trocar se você tiver herói fora não conseguia né deixa eu ver se eu tô conseguindo é mudaram que pena cara uma pena uma pena uma pena porque como era antes até a semana passada beleza como era antes galera você você conseguia configurar todos os heróis ok todos os heróis aqui você conseguia configurar e mudar aqui todos os heróis certo eu mudei para treinamento aqui quando eu mudava para treinamento aqui meu shared ia para o set de treinamento certo é mas eles fizeram essa modificação tosca aí certo ficou tosco adicionar o dragão ok adicionar o dragão antigamente não podia botar o dragão mas agora é só a porra do soberano nossa cara que merda os jogaram no jogo tava melhor antes pronto já fica minha crítica aí para coque certo tiver a dmgm carai de azaí vendo o vídeo fica a minha dica foi que vocês fizeram esse putain era para facilitar a vida cara ó ele já mudava isso aqui porque antigamente até semana passada antigamente não até semana passada você conseguiu você entrava aqui e você consiga tinha todos os heróis aqui você selecionava equipamento de cada um certo mas agora até essa bosta isso só do soberano então não tem nenhum que explicar aqui não galera então vou deixar no mínimo minha recomendação certo para defesa e os detenção afiada mas eu quero deixar claro para vocês um negócio aqui ok muita gente ainda confunde isso cara detenção afiada esses atributos aqui defesa defensiva defesa hp é eles não contabilizam em em defesa realizada com suas tropas fora do castelo como assim você tá defendendo um trono certo desses atributos todinho aí se você tiver defendendo um trono só vai funcionar esses três de baixo aí certo são os danos e esses dois atributos de cima aí não vão funcionar ok porque tem um nome defensivo nele esse dano defensivo ataque defensivo não vai funcionar defesa defensiva não vai funcionar e defesa hp não vai funcionar dano defensivo e dano defensivo tomado se eu não me engano ele ainda reconhece ok mas esses três atributos de cima não vai então você vai perder 30% de defesa de ataque e 50% de defesa e 10% de hp aí você usa cidade inconquistável certo cidade inconquistável todos os atributos aqui vão ser contabilizados mesmo que você esteja reforçando um castelo você esteja defendendo forte ou coisa do tipo certo certo então detenção afiada para defesa defender rali que nem o rali da gatita lá que eu não tenho muita pedra algum dia você vai ter que desbloquear essa pedra e ela consome pedra que só a porra certo então minha recomendação para ataque é isso aí o 7 o 7 você usa o que quiser galera tem gente que não só tem infantaria no castelo tem gente tem infantaria e cavalaria use para maximizar os atributos das tropas você mais tem no castelo certo eu como tenho todas as tropas eu uso arcângel ok o cristal que escolhi para defesa foi o 28 tem gente que usa o 25 e o 28 para ataque isso aí também vai opção de vocês agora coisa que não pode faltar aqui na defesa é o dragão vermelho certo dragão vermelho não tem defender com dragão azul não tem defender com um dragão escarta não vai funcionar não vai funcionar já testei já perdi muita tropa testando isso beleza é dragão vermelho justamente pelos atributos que ele tem aqui certo deixa eu aqui dar uma reparada nele justamente pelas habilidades dele aqui ok das habilidades dele aí que aumenta dano e tal mas não é nem tanto por isso é por isso aqui ó aumenta o dano de tropa da defesa em 15% aumenta o dano tomado de redução em 25% essas duas habilidades em aqui de cima mais precisamente delas ok eu mudei aqui eu botei mais defesa de infantaria aqui certo e eu botei defesa de cavalaria aqui se vocês olharem no de vocês tem outra coisa essa daqui você não consegue mudar infelizmente certo mas tá assim meu dragão vermelho use ele para defesa para ataque minha recomendação tá ali queda do céu certo e o dragão que eu uso para ataque é o dragão do gelo que eu uso em noventa e oito por cento dos casos do dragão do gelo certo as habilidades que estão aqui eu dei uma trocada também comparem aí com de vocês certo podem ver aí eu troquei aqui ó eu uso outro de defesa de infantaria lembrando você só consegue botar dois de defesa se eles forem de cores diferente beleza e reparem que até o nome é diferente um é guarda da luz o outro é guardião do dragão você não consegue botar duas habilidades iguais trocar aqui e deixar duas coisas igual então tá aí mas defesa de infantaria defesa de cavalaria aqui embaixo às vezes às vezes às vezes quando eu tô muito puto com muita raiva de alguém e eu vou usar uma skill do dragão azul ou uma skill shot e eu quero matar muito não detalhe dragão do esquio azul não porque eu não posso usar já que eu vou tá guarnecendo com ele certo é às vezes eu ocupo ele no castelo por causa do aumento de alcance da cavalaria em duas unidades e o dano de carga que vai aumentar certo fora o ataque básico ali e aumenta também em 11 e esse dragão você quando você ocupa ele para atacar é porque você quer destruir o cara não se preocupando com suas perdas ok por isso normalmente eu uso escarta é um tem uma relação com os benefícios melhor eu não perco muito nem mato muito mas se eu quiser matar muito eu guarneço com o dragão azul se eu guarnecer com o dragão azul não posso usar skill dele então fica esse problema aí e para quem não tem queda do céu ou não desbloqueou ainda queda do céu o que eu recomendo eu acho que é no level 7 é o lobo solitário certo essa daqui lembrando aí ó que não funciona em mobilização certo esse atributo só vai funcionar ataque solo porque ela aumenta o dano causado pela infantaria em 15 e aí além de um ataque de uma defesa considerável de um aumento de ataque e defesa considerável certo então essas aí são minhas recomendações de configurações beleza treinar que é o que eu mais uso da ataque e defesa é o que eu mais uso na verdade e em terceiro lugar é treinar aí sempre que eu botava outros equipamentos lá eu mudava e foi uma pena mesmo mesmo uma pena você não 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 como é que se diz não gasta gold certo galera é só mudar aí ó já fez a troca ali trocou o dragão deixa eu voltar aqui pra treino tá lá mudou o dragão certo para quem não acompanha os vídeos antigos também é porque eu mudei aqui as habilidades 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 habilidade de velocidade de treino velocidade de pesquisa e velocidade de construção então basicamente meu dragão negro é o é o utilitário certo mas foi isso aí galera não gostei disso que dessa troca que a coque fez porque quando eu mudava aqui galera antes né eu ele já configurava automaticamente meus heróis de hospital ou respectivamente meus heróis de treinamento certo que às vezes eu pego um equipamento de um ali outro ali para botar em outro canto e às vezes esquecia de botar de volta no lugar certo aí eu configurava os heróis tudo e todos esses heróis que eu tô vendo aqui e eu conseguia ver aqui e eu não consigo mais então não tem nenhum mais o que explicar aí não minha recomendação para vocês que eu deixo essa daí certo você pode mudar quantas vezes quiser no dia eu como eu vou treinar tropa agora aí eu já vou mudar aqui certo e ele demora um pouquinho mais muda tá lá e eu vou treinar tropa agora eu vou parar o vídeo aqui porque já tem muito vídeo de tropa aí beleza não tem para que eu pode ver aqui ó todas aquelas configurações que eu tinha botado já estão aqui mas mesmo assim eu passo verificando antigamente até semana passada eu não tinha que fazer isso que saco cara isso aqui já vinha automático também uma merda mas é isso aí galera vamos reclamar aí mandar sugestão para ver se eles volta com essa configuração de tudo que é uma mão na roda fazer isso aqui e direto de um em um ainda mais com esse tanto de equipamento pego aí eu novamente eu não quebro esse equipamento porque como eu arrisco muita e falha muito eu termino subindo ele sintetizando ok como só tá usando um aqui tá bom vou mudar depois para combate é isso aí galera dúvida que você estiver ou coisa do tipo comenta aí embaixo certo é eu postei lá uma mudança que apareceram aí aqui certo podem ver aí ó tem mais pesquisa aqui embaixo tem mais pesquisas aqui elas são meio caras ou a quantidade de cristal aí um leve ok e respectivamente para os outros três balões aí certo foi deu uma geral aí umas coisas que eu tinha deixado pendente dentro do último vídeo certo recapitulei algumas coisas esperava fazer um vídeo mais detalhado disso aqui mas os caras mudaram os caras adicionaram o dragão eu fiquei felizão eu não tinha nem vindo olhar aqui como é que tava os outros heróis e tal tinha ficado felizão aí que os caras tinham adicionado o dragão que as não tem o dragão as caras tinham adicionado e tirou outra coisa vamos esperar ele rebotar de volta agora valeu e aí e aí